Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa trilha sobre como estruturar equipes inovadoras. Assim como na natureza, cada espécie tem uma função específica em um ecossistema, os membros da equipe de uma empresa também têm papéis diferentes e super importantes para o desenvolvimento de um negócio. Como a gente viu lá na trilha Transformando Ideias em Inovação, um dos aspectos fundamentais para o desenvolvimento de um negócio de sucesso é justamente a formação de uma equipe qualificada e bem diversa. Eu sei que às vezes, principalmente na época da graduação, algumas tribos não se misturam muito, né? Então a gente tem lá o pessoal da computação, que não fala muito com os das ciências biológicas, que por sua vez não conversa com o pessoal da administração, que sequer conhece alguém do design. Mas para que grandes inovações aconteçam, é importante contar com pessoas com diferentes competências, experiências, visões de mundo, de uma forma complementar para o desenvolvimento e a implementação dessa inovação. Então, por exemplo, já pensou como que seria possível inventar um aparelho de tomografia computadorizada sem a experiência e o trabalho de um médico junto com um engenheiro e tantos outros profissionais? Para te ajudar nessa caminhada, essa trilha é composta por três vídeos principais. Um vídeo introdutório, que é esse que você está assistindo agora. O vídeo estruturando equipes inovadoras, que apresenta os principais aspectos que você deve considerar para a formação de um time, desafios que você vai enfrentar e exemplos de como superá-los. E esse vídeo apresenta ainda algumas dicas super importantes sobre como encontrar sócios e talentos para o seu negócio. E ao final, mais um vídeo com um bate-papo super especial, em que os nossos convidados vão compartilhar as suas experiências práticas sobre como foi o processo de construção da equipe em suas empresas e os desafios no contexto da bioeconomia. Então, pessoal, é importante lembrar que a equipe é um dos critérios que vai ser analisado no seu projeto. Então, essas dicas são super valiosas, tanto para o sucesso do seu negócio, quanto para garantir um bom detalhamento e avaliação do seu projeto no programa. Até breve e boa jornada!